M.R. Maia apresenta E Por Falar em Som Produção e apresentação de Militão Ricardo Oi pessoal, tudo bem? Então vamos começar o terceiro episódio do E Por Falar em Som Dessa vez tenho dois convidados O Duda Fortuna e o Cal Neto O Duda é compositor, já tem alguns trabalhos lançados E está lançando agora o OKO2 Teu trabalho mais novo E o Cal é o produtor desse trabalho Então, muito bacana, nós vamos conversar sobre este trabalho E sobre a produção deste trabalho Vamos saber um pouco como é que é esse trabalho Todo esse esforço para traduzir as ideias do compositor Do intérprete, botar isso tudo e transformar nessa gravação Nessa coisa bacana que a gente escuta E com tanto prazer Tudo bom, gente? Tudo bem, maravilhoso Tudo, Militão Tudo show Então Duda, eu queria só para o pessoal te conhecer um pouco melhor A tua trajetória musical Como é que tu começou, teus trabalhos anteriores E agora como é que tu chegou nesse trabalho Beleza Bom, Militão, antes agradecer o convite É muito bacana a ideia do podcast Eu lancei, assim, razoavelmente tarde foi o meu primeiro lançamento musical Foi em 2015 Eu lancei um single, uma EP chamada Pedra de Campo Bom Antes eu tinha feito alguns trabalhos experimentais Inclusive com o próprio Cal Ali por 2009, 2010 E agora, em 2019 A gente fez o... Na verdade, em 2018 começou o processo Porque a gente primeiro lançou o single Yektibá Em outubro Em dezembro A gente agregou mais duas músicas Fechando um EP E na virada de 2009 A gente acrescentou mais sete faixas Fazendo o disco O álbum com dez faixas Então, já, algumas músicas foram saindo antes Isso É com essa tendência, né? De lançar singles, EPs, né? Tu vai ficando pronto Tu vai apresentando Vai fazendo a divulgação Não vai deixando o público tanto tempo assim Sem trabalho novo, né? E no final das contas é o primeiro disco, né? O primeiro álbum Bacana E... Então esse... Tu já falou, esse trabalho foi sendo feito ao longo de um tempo grande E foi tudo produção do Cal Do Cal É O trabalho com a gente começou A gente voltou a trabalhar Muito por causa de um show Lá da... Do teatro da Santa Casa Centro Histórico Santa Casa Passei no edital lá Do teatro No edital técnico E... Entrei em contato O Cal Pô, eu tô com um show Queria que tu participasse Vamos conversar Fazia um tempo que a gente não se falava, né? Sim, sim Sei lá, uns dois anos que a gente não se falava Sim, sim Talvez assim Tu, na verdade Esse teu projeto já tinha concebido antes Já tinha tido outras formações, né? É, eu fiz com Corona em 2017 na Casa de Cultura Que eu... Isso aí É legal de comentar Pra te fazer entender o resultado que a gente teve depois de gravação Porque, na verdade, também teve um processo de evolução De amadurecimento da linguagem, né? Isso Daquilo que tu pretendia... Que tu tocava Tu tocou com formação percussionista, tecladista O Corona, né? O tecladista Corona esteve junto, né? É, o OKO2, assim Eu fiz um pré-lançamento em 2017 na Casa de Cultura Um edital da Casa de Cultura Então é um projeto E já tinham... Tipo, não é quando um artista sai do zero Procura alguém pra produzir Ele tá com uma concepção na cabeça E se trabalha em cima disso Não, ele já tava fazendo o laboratório dele Antes da gente começar a trocar a nossa figura É, foi uma pré da ideia Do OKO2, não era o disco Mas já tinha o repertório, então O repertório, o repertório, sim As canções já estavam prontas Já tinha uma linha, assim, tava desenhada A Luciana de Mello participou na percussão O Fernando Corona no teclado E eu, o Voz e o Violão E a elaboração do repertório do show Naquele momento foi com essa turma E passou um tempo Eu passei nesse outro edital Na Santa Casa Daí eu falei com o Cal E a gente se reencontrou Tá, ó, tô com essas músicas aqui E tal E a gente fez um show Foi muito legal A Luciana de Mello na percussão O Cal no teclado Nas programações E o Voz e o Violão E a partir dali A gente viu que tinha alguns elementos Que já estavam prontos Já estavam desenhados Já estavam desenhados De arranjo, né Um arranjo Daí sim tinha já a mão do Cal Só explicando Alguns elementos já tinham prontos Mas como foi feita essa apresentação Porque isso é importante explicar Pra ver como já existia Uma pré-produção Porque foi um prazo bem curto Uma vez que tu esteve aprovado A gente conversou Eu fiz alguns arranjos Meio tipo bate-pronto Assim, com muita objetividade O projeto em si Tem um conceito muito legal Ok, o Doze tem uma razão Depois o Primo explica Que é a linguagem da troca Da ideia do orgânico Isso traduzido como música Junto com a ideia da tecnologia Eu mesmo não tinha entendido O que ele estava pretendendo Na época Até quando a gente realmente Veio pra dentro do estúdio E uma vez concebido o trabalho Que eu fui entender O aspecto da tecnologia Que ele estava falando O que significava Eu estava entendendo Como questão de sonoridade Tecnológica E não Não era nada disso Era a maneira de usar A capturação A gravação desse material O tipo de ferramenta Que a gente estava usando Sampler Enfim Mas então voltando Como é que Essas coisas já estavam delineadas Lá no início Teve a ver com esse arranjo Que foi feito Pra tocar junto Com coisas sequenciadas Em computador Alguns ampliamentos Já prontos Lá no computador Porque aí a gente teve Uma formação Que foi Teclas Computador Percussão Duda Voz e violão Então juntava Bem como vocês falaram Quer dizer Tinha um mundo Acústico Violão Tu toca violão de aço Ou de nylon? Nylon O que é mais interessante Nylon Com percussão E aí Tu estava usando O teclado Uma construção De piano O Nord Stage Que é o meu A mansa burra De estrada Que é o vermelhão Lá na clavia Que ele Pra fazer Timbre Eu uso muito Camada Layers Dentro daquilo Que ele admite Que são Até seis timbres Simultâneo Mas o Nord Stage Ele se presta Mais pra ser Um teclado De timbres Eletromecânicos Com um pouco De synth Synth Mais Prevendo O lado De samples Que eu mais usei Pra o Duda Synth De cordas Um synth Pads Sem comprometimento Pra fazer a cama Pra dar um forro Pra dar uma atmosfera No mais É assim Simulador De eletromecânico Tipo Holds Hammond Muito Hammond Porque É o lado orgânico E eu só fui entender Depois que o primo Estava querendo Que ele disse Cara É exatamente Esse mundo Maravilhoso Da simulação Mas que você ouve E jura Que está acontecendo Que o cara Tá lá Com a caixa Leslie Com seu B3 Com seu Holds Sweetcase Trazer aqueles timbres Hoje que já são A gente pode dizer Que são clássicos Que a gente gosta Que estão no inconsciente Tanto que foram usados Na música internacional De alguma forma De um jeito De outra lá Seja música até De pista De rave Seja o que for Tá sempre lá Eles estão sempre lá Clássicos E aí a gente se deu conta Que o disco Estava mais ou menos Encaminhado Porque tinha o show As músicas Estavam com a estrutura Mais ou menos definidas Questão de instrumentação De programação Que o Carl tinha elaborado A partir de um trabalho Bem extintivo e orgânico Das minhas composições Eu não tenho uma formação Assim Acadêmica É mais autodidata E sempre pensando Em estruturas Em intenções Para uma apresentação Ao vivo Então existe Uma linhazinha Que às vezes Separa um pouco Aquilo que tu faz Dentro de um ambiente Controlado Para aquilo que tu Pretende fazer ao vivo Então teve depois Uma adaptação Disso sim Uma evolução Sim Mas é interessante Que Isso era uma coisa Que Os Os artistas Muito tempo atrás Faziam isso Primeiro Elaboravam Um repertório Botavam na estrada E depois Levavam Levavam Para o estúdio Eu acho que era Bem saudável Vamos dizer De alguma forma Foi isso Se tu for pensar Acabou acontecendo Um processo Só que de um jeito Eu diria que era um jeito Um tanto diferente Porque Como é que acontecia Naqueles tempos A banda ia lá ensaiar Banda de garagem Nem tinham tantos estúdios Assim E aí Ia para a estrada E na tentativa Não é tentativa e erro Descobrindo pela resposta De público Pelo ambiente Coisa e tal Vendo que funcionava Mais dentro do arranjo Uma coisa meio Tentativa e erro E depois Entrava para dentro do estúdio Para registrar aquilo ali Beleza A gente fez isso Só que De um processo Que ao mesmo tempo Ele tinha já Um formato Estruturado Porque estava Dentro do computador Estava tudo Eu usei Na verdade O que eu uso muito Para fazer trabalhos ao vivo Com coisas em computador Eu uso o Digital Perform Que é um Que não tem Não é pesado Que nem um Pro Tools É um programa Que é bem leve Tu consegue botar Os teus áudios lá E ele roda super bem Então Esse foi um ponto de partida Mas Isso O Duda não tinha A intenção Necessariamente De registrar Eu vou fazer um registro Desse meu material Desse projeto Que é um projeto O OKO2 O OKO2 propõe Ela foi se definindo Com o Andar da Carruagem Tanto que Primeiro saiu um single Depois Como eu falei antes Depois os mais dois Ele foi tendo Uma maturação Bacana isso Teve um tempo De maturação Até depois Com o processo De gravação A partir de um certo ponto Duda se entusiasmou E aí começou A namorar Essa ideia Pô Primeiro Vamos Vamos registrar Um X número De músicas Acabou sendo Um número generoso Nem era pra ser Era pra ser Meio formato single Com isso Ele me passou Uma demanda Que é pra quem Produz Pra quem arranja Pra quem Lida com esse tipo De coisa Sabe que existe Uma questão Aí Bom Isso tudo Em forma de single Não Um pacote Completo Músicas Como um todo Assim Ah tudo De bate pronto Puxa Estamos falando De uma necessidade De manter Um fio condutor Tem que ter Uma certa unidade Esse troço Aí é a parte Que o artista Tá nem aí Aí entra o produtor Aí entra o produtor E aí o produtor Fica pensando Opa E agora Cara Tem uma lacuna De espaço de tempo Que isso tem que acontecer Isso quando Bandas que Acabam tendo um trabalho Mais confirmado Que já tem Pra entrar Em estúdio Isso já acontece Naturalmente Porque por uma leva Uma época Tu vai gravar Tu vai entrar em estúdio Vai registrar E tem que as coisas Acontecerem A maneira como eu faço As coisas Elas tem prazos Mais abertos E no caso especial Do Duda Mais do que nunca Porque foi Amadurecendo Essa ideia Então surgiu Aí uma necessidade De ficar de olho Pra não perder Esse pio da meada Que é a unidade E aí veio O processo De gravação Eu Vou querer saber Algumas coisas Disso Que é muito interessante É muito rico Eu só quero Antes dar uma informação Pra quem tá ouvindo Porque nós estamos Aqui em Porto Alegre Dentro do meio De Porto Alegre As pessoas já conhecem Vocês Mas o bom do podcast Tá na internet É que é pro Brasil inteiro Pra todo mundo Que fala E entende português Então O 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 década de 60, 60 é bom, desde a década de 80, enfim, e sempre ligado a essa questão tecnológica e além de tudo muito interessante que vocês são primos, né, então houve essa conexão familiar e profissional e artística muito bacana, e aí o que tu chama de um estúdio onde vocês gravaram é aquela sala, aqui dentro desta residência que vocês não podem ver, exatamente, um apartamento, que isso é hoje uma tendência muito grande hoje no mercado fonográfico, né, desde a década de 90 com a famosa história da Alanis Morissette, né, gravaram todas as bases na casa do produtor e tal e depois fizeram aquele negócio a partir dali e com a indústria da eletrônica e da informática oferecendo recursos cada vez mais acessíveis e cada vez mais, com mais capacidade, né, então hoje tem essa possibilidade de fazer o trabalho todo ou quase todo dentro de uma sala, dentro de uma residência, então isso é o que eu queria saber, tu tens o teu estúdio aqui, vocês começaram a trabalhar aqui, como foi esse trabalho, vocês gravaram tudo aqui dentro, vocês gravaram uma coisa fora e como é que tu foi traduzindo o universo musical do Duda dentro desse espaço aqui, porque tem, como tu falou, né, é interessante que vocês usam sonoridades clássicas, dentro do que eu gosto das minhas referências, tem uma sonoridade muito gostosa o disco, né, e aquilo que tu falou, tem uma linha de condução e tem também uma certa variedade ali de estruturas, de ritmos, de gêneros ali que é o teu universo musical, então quais são as tuas referências, quais são as referências que tu usaste para esse trabalho e como tu conseguiu traduzir isso dentro do teu estúdio, depois eu queria saber como vocês gravaram, mas eu acho que nascem as referências dele, né, porque aí foi o que tu, tu como produtor, Cal, aí tinha que traduzir e dar uma certa unidade, que é o trabalho do produtor. Bom, eu tenho um trabalho de parceria também com poetas, né, e o meu trabalho, ele nasce um pouco disso, né, de distorcer a palavra, assim, de botar uma melodia na palavra de outra pessoa, ou a minha própria poesia ser transformada e virar música. E eu acho que aí é o ponto de partida do próprio repertório, se tu for pensar, a primeira música que a gente trabalhou foi a Ekitibá, é uma parceria com uma poeta carioca, Shalangirá, que é uma música que encantou o Cal de primeira. A Ekitibá não seria, nem seria a primeira música a ser lançada, mas ele assim, pá, mas ela tem um baião aqui, tem um lance que a gente vai, enfim. Então, a música brasileira é o que me toca, né, a partir também da poesia desses meus parceiros, desses meus amigos, né, e do que a gente anda trabalhando. A produção autoral é outro item que me agrada muito, né, de conhecer a tua poesia e ser a tua poesia, falar a mesma língua que eu uso nas minhas poesias, na minha música, logo a gente vai ter uma parceria, queira, queira não, né, porque eu não tenho, é inevitável. Então, meu processo é bem nesse jeito, né. Teve a parceria com a Shalangirá, com a Natália Parreiras, no plano de voo, com o Pedro Poeta, na Pode Escolher. Dentro disso aí, Duda, porque perguntou sobre também a salada de gêneros. É, não, por isso eu toquei no assunto do baião, né, o baião, ele tem um baião escondido no Ektibá, na Pode Escolher, que a faixa 1 é um rock que a gente ficava falando entre Stones e... O Duda, porque... A bandalheira. Ele é, por excelência, um compositor. O ponto de partida dele é um compositor com uma veia muito poética, o texto dele é muito forte, tem muito peso. Então, o gênero, ele acaba caindo dentro desse balai, é uma coisa meio... Estitique, que eu chamo assim, ó. Estitique. Não, tu não tem controle disso aí, dá pouco. Ele tá transitando em gêneros diferentes, ele tem parcerias com o mundo do rap, do samba, muito forte, do samba, da música da bossa nova, então, e aí, não para por aí, eu me lembro do Primo, eu já toquei na bandalheira, inclusive, o cara é recém-chegado, várias bandas, tal banda qual este Primo, quando era um moleque, curtia pra caramba, gostava, ou seja, ele tem uma veia rock violenta, assim, ele adora a coisa rolar as pedras, né. Então, acabou acontecendo que... Essa é uma das razões, porque que, homem, porque que esse material do Ok é o 2 tem tantos gêneros? Porque isso é da natureza dele, né. É uma coisa que eu acho que tá se refletindo cada vez mais nos trabalhos no Brasil, tá acontecendo cada vez mais que os artistas, os compositores estão assumindo o papel de representantes da sua música autoral, eles estão cantando a sua música, isso não é de hoje, já faz tempo, né. E o Duda é um excelente exemplo disso aí. E aí, como produtor, assim, como é que tu foi trabalhando? Quer dizer, legal porque o trabalho já tinha, ele já veio, já vinha, como vocês falaram, né, de show, já vinha sendo apresentado em shows, e aí tu entrou, participou desses shows, e aí como vocês trouxeram esse material aqui pra dentro do estúdio? Como é que foi essa... o teu trabalho, assim, de criar aquela unidade que um trabalho precisa ter, principalmente quando é um álbum, né, um EP, uma coisa... É menos, né, um single, um EP, mas um álbum normalmente tem que ter uma certa unidade. Então, como a gente teve uma oportunidade de experimentação em estrada, uma breve, porque não foram muitos eventos, e já dentro dessa experimentação, a gente já teve a oportunidade de confrontar esses gêneros, né, que transitou, do rock, baião, enfim, né, o rap, funk... Então, aquela questão, aquela premissa do vamos ver lá como é que acontece, até de resposta, porque aqui vem aí um comentário que pode alguns não gostar, mas eu tenho que... pelo menos faz parte da minha maneira de perceber as coisas, a música, em última instância, ela tem que ser feita pra... de uma forma que, de algum jeito, tu agrade, tu atinja as pessoas, de alguma forma, tu tem que conseguir passar o teu recado, de alguma forma, tu tem que conseguir... tocar as pessoas de uma maneira que mude a vida delas, penso sempre pro melhor. Ou seja, a tua mensagem, o teu recado tem que acontecer. Muitas vezes, quando tu lida com isso, com muitos gêneros salados, existe uma dificuldade do público de assimilar. Só que essa unidade, no caso do trabalho do Dudas, ela se reflete pelo discurso dele. O discurso dele já é muito íntegro. Então, todos esses gêneros, eles ficam homogêneos. Eles acabam... Então, quando foi trazido pra dentro do estúdio, foi mais um trabalho de complementação e elaboração e sofisticação daquilo que já tava sendo dito de forma mais resumida enquanto arranjo, nas apresentações. É claro que era pra ser singles. A partir do momento que ele se entusiasmou e virou dez faixas? Ou oito ou nove? Não, foram oito. É, no final foi dez, mas oito produzidas em... Daí teve a do Nando, né? Ah, sim, sim. Daí teve um DJ que gostou, que fez uma... um deep house daí que tinha um bar. E a gente finalizou com o Nassif fazendo um instrumental. É, exato. Tá, aí teve duas, vamos dizer que duas, que fugiram um pouco do... do formato aqui controlado dentro do estúdio. Dos shows, né? Dentro do apartamento. Vamos dizer assim, dentro do apartamento. Né? No estúdio. Ah, aí o que que acontece? Ah... Pô, perdi o filho da minha árvore. Eu falo... Não, é que... E aí como que isso foi trazido aqui pra dentro do estúdio? Aí como é que vocês começaram a gravar? Ah, sim, sim. A partir do momento... Porque o show, como vocês falaram, ele foi violão de nylon, percussão e o teclado. Esses elementos que aconteceram lá, eles permaneceram. Teclado já permaneceram. Tinha algumas bases já, já... Isso, né? A parte que foi executada na mão, como se diz, chulamente, né? Elas permaneceram. Elas permaneceram. Claro que a gente, aí então, aqui no estúdio, ambiente controlado, a gente gravou esse violão de nylon nas quantas músicas tinham os tais violões, permaneceu, que ele foi executado ali de novo, coisa e tal. A parte de teclas tocadas ao vivo foram gravadas dessa maneira. As coisas que foram arranjadas, por exemplo, vamos ser mais práticos. A gente trabalhou muito com bateria pré-gravada. Apesar de ter uma percussionista junto, a gente usou muita... Se valeu muito de baterias, de samples, de Abbey Road, tipo Superior Drum, BFD e coisa e tal, que eu previamente escrevi as execuções aqui para tentar buscar um resultado mais realístico possível no ao vivo. Não foi usado baterias com intenção de som eletrônico, não. Som acústico, tá? Então, isso que foi levado lá pré-gravado foi tudo com essa intenção, porque a questão orgânica era fundamental para esse projeto do Duda. Eu digo esse projeto porque o Duda tem vários projetos. esse é o que foi colocado na rua no inteiro, né? Então, isso foi trazido para dentro de casa. Aí foi, de novo, elaborado melhor, né? Até por uma questão de prazo e tal. Eu comecei... Aí aconteceu a parte que é muito interessante que um artista tem que ter, às vezes, esse desprendimento e saber delegar. Porque depende muito. Tu pode lidar com vários tipos de produtores, onde a tua conversa funciona até um ponto. Dali para frente, tu não pode delegar mais. Mas, aqui no caso, o primo simplesmente entregou. E, tipo, mas a gente já tinha feito experimentação. Ele disse, primo, vai, né? Então, aí as músicas começam a rabiscar a concepção do que tu acha que tem que ser. Porque a gente já conversou o suficiente. E ele me largou aqui, ele realmente me abandonou. Então, eu tive a oportunidade de botar um penso no processo para manter a unidade do material. E fui mostrando para ele ao longo do tempo. Quanto tempo foi isso aí desde que começou esse processo? Tá, vamos gravar. Ele te autorizou e tu foi para dentro do estúdio para trabalhar nesse projeto. A gente lançou em outubro. O show foi em... Cara, foi um ano, mais ou menos, assim, de trabalho. A gente acabou dando isso aí. O show na Santa Casa foi em julho, agosto de 2018. Isso, assim, se fosse para ser com prazo e coisa e tal, talvez fosse em menos tempo, acredita? Até porque a gente já estava bem afinado, as ideias já estavam tudo bem afinado. Mas, uma questão assim, o próprio primo não quis... É, um ano foi o disco inteiro, né? É. A primeira música foi três meses que a gente... Foi em outubro. Foi quando a gente conseguiu lançar. É, exatamente. Porque conciliando o tempo dos dois. Aos poucos foi se criando essa relação também de trabalho, né? Sim. Foi amalgamando a coisa, né? Isso, exato. Exato, exato. Então, aí... Aí, tu fez... Então, significa primeiro... Já, obviamente, já conhecia as músicas. Já tinha feito arranjos. Já tinha alguns arranjos. Então, tu programou as coisas... Baterias, baixos... É. Porque é óbvio que o trabalho acabou evoluindo daquilo que a gente fez para aquele ao vivo, aquela experimentação e tal, e entrou para dentro do estúdio. E aquele trabalho orgânico que tinha uma... que se calcava naquele violão de nylon, né? De repente, começou a surgir... começaram a surgir guitarras. Pipocar guitarra para tudo que é lado. Naturalmente, né? Naturalmente, cara. Isso é que é a parte interessante, assim. Porque... É... O que que acontece? A minha maneira de... Ah, eu como produtor. Se alguém me procurar para produzir, eu vou estar toda hora negociando com o artista para... Cara, quem sabe a gente usa esse ampliamento de tal coisa e tal. O que que acontece? Eu sou um cara... Eu acabo fazendo todo o processo. Eu participo da concepção de... Desde da concepção de um repertório a ser gravado, a preparação do artista, a indicação daquelas partes que possam estar mais deficientes no artista para ir buscar, seja na voz, né? Evito ao máximo de ficar chamando complementações de instrumental, de fora. Principalmente quando se trata de banda. Eu acho que toda a essência do trabalho tem que acontecer a partir das capacitações do artista e dos seus, né? Os que estão em volta dele, para poder buscar o máximo de veracidade dentro do universo deles, né? O que que aconteceu aqui? O primo delegou. Aí, todo aquele sempliamento, que era sempliamento de cordas, cellos... No caso de Iekitibaia Única se preservou com aquele violão de nylon, com muita influência de Rabeca. Eu coloquei muita... E ao mesmo tempo usei muita coisa de pista, de timbres, mas com sutileza, de synths, típicos da música internacional, como acontece hoje em dia, dos expoentes de hoje em dia. Vou falar um nome que talvez não é nada do universo do prima, por exemplo, quando tu vê uma produção feita por uma cantora como a Ariana Grande, tá? Tô dando um exemplo. Tem lá dentro de uma música aí. Iekitibaia é uma música totalmente de uma brasilidade absurda, que tem uma sonoridade orgânica absurda, e de repente tem lá elementos synths que são... que tu encontra em trabalho da linguagem de uma cantora dessa. Né? Esse aí ó, esse aí participa de todas as mixagens, viu? É ele que dá o ok ou não. O que que aconteceu? A guitarra começou a entrar, porque aquela conversa do primo, que eu sei, conheço o primo da bandalheira, que ele ia lá e tocava Campo Minado nos bares e tal, e sempre curtiu e tem uma ver rocker e tal. Eu só sei que começou a encaixar em uma música da Pocotó. A gente tá enxergando... A gente tá enxergando Rolling Stones aqui. A gente tá enxergando Fitopaz, a gente tá enxergando... Cara, eu só sei que eu peguei a guitarra ali e comecei a botar a ideia de guitarra. Então, o que que aconteceu? Esse trabalho que foi concebido pra ser nylon, a voz e sampleamentos, e depois a Lu, percussionista, complementaria nesta ordem as coisas, a guitarra começou a invadir, 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 invadir. Eu não sei dizer em quantas faixas ela está presente. Eu sei que ela domina, né? Se eu ouvir esse material todo... A partir da Nektibar, ela tá nas primeiras quatro, o início do disco é repleto de guitarra, porque tu vem com... Pode escolher... A guitarra mais pesada, né? Todos os funks... Dandy... Todos os balanços, todas que tem... Plano de voo e ir por ir, né? São quatro direto, né? Exato. Moisa Canarim, que é a regra... É... Ela tá... Quer dizer, eu... Na verdade, eu tô falando uma coisa que talvez o primo nem pense, porque eu acabei fazendo por conta que... Mas... Bom... O que que seria mais pra te dizer? O lance interessante que eu entendi que, de repente, o projeto cumpriu o papel exato do que o Duda tava buscando, que era essa... A coisa do conceito do OKO2. É... É... Ter... Sentir um som orgânico, perceber um som orgânico, mas usar ferramentas muito distantes do que seria o dito orgânico. Ou seja... Tem pouquíssima captação com microfonação... Essencialmente, o que foi captado com microfonação foi a voz... O violão... O violão de nylon, ou teve um ou dois, talvez, de aço... Percussão, que foi usado do ao vivo... Não entrou em estudo, né? Isso graças à tecnologia... Graças à tecnologia... Que hoje em dia é possível até separar o som capturado... Que aconteceu de uma forma básica. Foi capturado de forma básica. E eu consegui separar dentro do estúdio. São técnicas que existem viagens de fazer. Né? O que que tu usou pra... Um software específico pra isso? Tem! Até o Melodyne, ele joga a favor disso. Se tu precisar de um Melodyne, tu pode separar uma percussão, acredite, se quiser. Que legal! É... Não, é... A verdade... A verdade é que hoje em dia, assim... Eu sou da geração da gravação de fita, né? Nas 16 polegadas e tal. Só que eu sempre fui um inquieto. Eu acabei virando tecladista pela contingência de mercado. Pô, quem é que vai pro teclado? Vai o carro lá, tá? Sempre teve um piano em casa e acabei indo. Só que o teclado sempre foi um... Foi o primeiro que entrou no mundo digital. Sempre convidou... O teclado sempre foi um instrumento que te convida a usar os artifícios, né? Literalmente os artifícios. Esse botãozinho aqui e tal. Não é só pra síntese de som. Então... Aí entrou no mercado como sequenciador, né? Eu tava te falando antes sobre o D20 da Roland e o M1 da Korg. Quem representou mundialmente o M1 foi o tecladista lá do Yes. Se não me escapou, Rick Wakeman. Que era um cara do analógico, que usava Moogs e coisa e tal. Moral da história, cara. Eu venho lá dos 80 nessa batalha, né? Chego aqui hoje em dia dentro de um estúdio, trabalhando em inbox. Inbox é trabalhar com todas as ferramentas de áudio dentro do computador. Desde um equalizador até geradores de som. Então, tu acaba esbarrando em ferramentas que realmente estão a serviço, tá? Até o favor da ideia, da concepção, da qualificação do trabalho, né? Então, é isso que eu usei pro trabalho da OKO2. A OKO2 acabou se tornando um bom exemplo de como usar computadores a serviço de um trabalho extremamente orgânico. E foi dessa maneira que foi feita a guitarra. Não existem amplificadores machos, ou seja, o que for, não tem nada. Usou simuladores. É tudo abaixo de simulador. Usou algum tipo de simulador específico pra dar a sonoridade desse disco ou vários? Não, cara. Eu acho que é aí que vem uma outra questão que... Esse é o meu entendimento, tá? A questão não é necessariamente tu se cuidar pra usar determinado plugin pra poder tá contemplando a questão da unidade sonora e coisa e tal. Essa unidade tem que tá na tua cabeça. Tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Tu tem que entender... Não perder o fio da meada. Então, se dá com pouco, tu vai misturar esses teus simuladores. Vai usar um Sunzamp, vai usar... Sei lá, eu usei muita coisa, cara. Misturado. Tudo que fosse interessante usar, eu usei. Só que sabendo... Só que eu sabia o norte que eu tinha que tomar, né? Qual é a workstation que tu costuma usar pra gravar? Cara, eu uso um iMac, um iMac 5. Uso o Pro Tools como... Pro Tools? É, o Pro Tools. Que a minha DAO é o Pro Tools. Era... Eu era... Eu... A minha excelência antes era compositor arranjador, eu trabalho com publicidade. Aí cabe salientar aqui que uma das facilidades por trabalhar com publicidade, por sua vez trabalhar com muitos gêneros, por sua vez ter o entendimento da relação entre gêneros musicais, saber que existem fio condutor que pode ser alcançado através da sonoridade do todo, que foi o que eu fiz pelo trabalho do Duda. Ah, mas como é que tu vai lidar com samba, vai lidar com funk, vai lidar com rap e tudo tendo uma, tu consegue identificar como uma coisa vindo de um lugar só. Sonoridade, sonoridade. Então, tu perguntou, a DAW seria essa, eu uso como interface a FoxRite, a i56, a FoxRite, a Safari 56, e monitoração eu uso as LEDs MK2, de externo nem muita coisa, tem um pré bacana, um pré externo, porque eu sou da antiga, eu tenho que usar, eu preciso. Esquentar da boa no som. Eu preciso esquentar sons por fora, não vou dizer, pessoal, que entendo que o mundo em box está em um nível muito elevado, eu acompanho muitos engenheiros de som do exterior, eu estou sempre vendo os relatos deles, e tem vários, fazendo até pegadinhas internacionais, brincando com isso. Eles gravam, fazem, usam o mesmo material, o mesmo trabalho, gravando tudo analogicamente, mixando, desculpa, gravando não. O processo de gravação é o mesmo, tudo que é capturado tem que ter a ciência e o conhecimento de capturação conforme eles têm. Mas a forma de mixar, alguns, aí eles fazem os testes e botam ouvidos para testar, gente, bem gabaritado, para descobrir que tipo de mixagem foi feito. Foi feito em inbox, só com plugins, ou feito só com ferramentas externas, analógicas. É difícil, tem uma margem de erro enorme. Então, isso é muito contundente, isso mostra que a gente está vivendo um momento que a gente precisa ter muito desapego. Tem que ter muito entendimento de que essas ferramentas que chegaram, chegaram para ficar, não tem mais volta. Muitos técnicos se referem a elas como uma grande solução para a otimização, pela quantidade de demanda e resultado de mercado. Esse trabalho saiu só no digital, como é que tu trabalha a tua produção? Tu te autoproduz, tu soltou isso por um selo, como é que tu está fazendo? E qual é a tua perspectiva? Como é que tu vê hoje, Duda, o artista, o compositor com o seu lançamento? Hoje está crescendo muito isso, o artista que se autoproduz, né? Quer dizer, junta com o produtor, faz a produção executiva do trabalho. Faz a produção executiva e hoje tem a possibilidade, quer dizer, tu pode procurar um selo que vai fazer esse trabalho por ti ou tu pode procurar uma CD Baby, um A1 RPM e tu lançar? Qual foi o caminho que tu escolheu? Como é que tu vê essa perspectiva hoje de mercado? Esse trabalho eu optei por fazer a produção executiva, desde o release, a captação dos parceiros, na questão visual, por exemplo. A capa foi feita por um artista visual de Bagé, a Janaina Havaini, que fez também a capa do meu EP Pedra de Campo Bom. Então, o contato, no EP Pedra de Campo Bom, eu fiz por um selo, mas agora eu resolvi fazer tudo sozinho porque a maioria dos trabalhos, dos elementos que o selo te propõe, eu já estou fazendo, né? Texto, questão visual, divulgação, registro. E hoje tem os facilitadores, né? Que tu é lá, tu cadastra o teu disco, paga uma taxa, teu disco está no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todos. Então não houve essa necessidade. Acho que isso é uma facilidade para o trabalho do compositor. Hoje, o OK2, na verdade, ele é uma crítica, um pouco de crítica em relação à nossa relação com o celular. Mas, ao mesmo tempo, a relação exaustiva com o celular, para tudo, tu usa o celular, né? Tu praticamente produz um disco, se tu quiser, com o celular, né? Aqui nas minhas gravações, aqui, não oficiais, eu já tenho um segundo, ou talvez um terceiro. Então, tu parte desse princípio que tu começa a criar já com esses equipamentos, com essas ferramentas. Então, o OK2, ele surgiu meio que com uma crítica em relação a isso. A entrada do cal quebrou um pouco, foi uma antítese dessa primeira ideia, né? E o resultado sonoro e da música foi a síntese, vamos dizer assim. Eu acho que está facilitando bastante o trabalho, porque tu cria, tu consegue produzir, tu acha esses parceiros, outros profissionais, para dar a cara para o trabalho. E tu consegue, por conta própria, divulgar. E, claro, dependendo do tempo que tu fica malhando ali nas redes, tu vai conseguindo divulgar e fazer com que eu trabalhe o Andy por aí, né? Legal. Então, assim, quem é que está agregando, quem é que está distribuindo as faixas CD Baby, a Monarch PN? Não, eu fiz com a Tratore. A Tratore, tá, tá perfeito. Também fazendo o mesmo. Achei interessante, tal, brasileira, né? E hoje, onde é que está, onde é que o pessoal está em todas essas lojas? Está em todas as plataformas, todos os canais streaming, procura Duda Fortuna que tu encontra o OKO2. É, eu que sou assinante do Spotify, já encontrei lá, estava ouvindo. Perfeito, muito bacana. Olha, eu acho que a gente já fez uma trajetória aqui nessa conversa, muito bacana. Porque o objetivo da gente era exatamente conversar um pouco mais pela parte, pelos bastidores da produção, que é a proposta do E Por Falar em Som, era essa conversa do trabalho, da produção, da criação, de como é que a gente... E eu acho que foi muito legal conhecer esse processo. Então, assim, eu fui praticamente todo gravado aqui, no home studio. E o fato de ser home não significa que seja precário, ao contrário. Hoje é uma instalação, assim, com excelente qualidade. Eu queria que eu me tranquilizei em relação a isso, porque a gente sempre se questiona, ainda mais quem vem do tempo da fita rolo. Quando eu vi o Rick Bonadio confessando, apesar de ter o Midas lá e tudo que tem direito, que está bem mais satisfeito com os resultados dele, fazendo dentro de uma salinha quase menor do que a minha, aqui lá na casa dele. Eu digo, ah, então está tudo certo. Isso é muito legal. O resultado do OKO2 é muito bacana. É, pô, fico muito feliz com isso. Porque sabe que foi uma oportunidade que o primo deu até de provar para mim mesmo. Che, está aqui, está o curso completo, está encerrado. Isso acontece. Eu venho buscando essa tentativa. Eu desde cedo na minha carreira, como produtor, eu trabalhei com esse desafio do... Vamos chamar, entre aspas, de vamos enganar eles, né? De usar amostragens e coisas e tal, e pensar que é tal instrumento, coisa e tal. Se questiona aqui se é bonito, se é feio, se questiona aqui se é musical ou não é. E esse trabalho, acho que contempla essa resposta, assim, enfim. Maravilha. Bom, eu acho que a gente termina por aqui. Acho que foi uma grande oportunidade da gente conhecer melhor o trabalho do Duda Fortuna. E também este trabalho do Cal Neto, que eu já adianto para vocês aí, que vai ser objeto de um próximo programa, porque tem uma trajetória aqui de tecladista, de produtor e de protagonista aqui da música gaúcha, do rock, pop, enfim, da música gaúcha. Aguardem, 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 aguardem cenas dos próximos capítulos. Gente, muito obrigado. Muito bola, Militão, obrigado pelo convite, parabéns, vida longa ao programa, ao podcast, muito boa ideia. Vamos lá, vamos lá, porque é isso, tem muita gente produzindo e tem muita coisa bacana, muita informação que as pessoas estão buscando também. Então a gente tem que divulgar isso, tem que registrar, tem que divulgar. Quem ganha com isso é o ouvinte, os músicos, claro, com certeza, o artista, essa autonomia que está se tornando viável, coisas diferentes acontecendo, isso aí é uma riqueza que não tem fim. Exato, a gente quer registrar isso também para essa troca de informações também, olha como é que não está produzindo, como é que está fazendo. Então vamos que vamos. Então, gente, ficamos por aqui nesse nosso terceiro episódio. Tivemos conversando com o Duda Fortuna, que acabou de lançar o OK O2, e também com o Carl Neto, que é tecladista, produtor, que foi o produtor deste belo trabalho que vocês, como nós falamos, vocês podem encontrar em todos os canais aí no Spotify, Apple Music, que todos, antigamente se dizia nas boas lojas do ramo, nos bons sites do ramo, nos bons espaços do ramo aí pela internet afora. É uma maravilha isso. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima, gente. Um abração. MR Maia apresentou E Por Falar em Som. Produção e apresentação de Militão Ricardo